O diretor pediu pra eu mandar um abraço pra ele? Ele tá aqui trabalhando comigo. Um abraço pro meu diretor. Pro seu pai também? Pro seu João Batista. Mas você pediu um abraço pra você também? Você quer um abraço, meu diretor? Na hora do intervalo, o senhor desce aqui e me abraça. De pertinho. Ô, Vitor Cui, um beijo, meu filho. Cometi um erro com você aqui. Ô, Saulinho, desculpa aí, filho. Fiz você acreditar errado lá, a imagem lá foi em nome da PRF. Não fosse as que fizeram, não, PRF. Espia só. Foi o Vitor Cui. Vitão, não desanima e não desiste de mim, não, Fifi. Foi eu que errei aqui. Desculpa, de vez em quando eu erro também. Vem comigo aqui. É hora do recado do... Ele gosta que eu fale isso. É hora do recado do telespectador. DDD 3399111443. Vou falar devagar. 3399111443. Ah, mas eu moro em governador, Valadares. Então, é só o 9911111443. Sem o DDD. Meu irmão, Gilson Felício, foi quem mandou aqui. Ó, Nico. Manda um abraço aí pro moço que é taxista lá na rodoviária. É o Roberto. Ele mora lá no Santa Rita. Diz que é meu fã. Meu irmão fez um pix pra pagar lá, ô, diretor. Apareceu o Gilson Felício de Moro. Ele falou, ué, conheço o sobrinho. Conheço o Felício de Moro aqui. Separei de quem? Fala agora, ô Carlos, para sempre. Ah, seu irmão trabalha na televisão? Aí vem a melhor. Meu irmão falou, agora já era, ó. Hã? Hã? Aí ele, então vou cobrar mais caro que o seu irmão rico. Aí não, Roberto. Que conversa é essa? Aí não, ué. Ô, Gabigol, cadê aquela música que eu dancei ontem aqui no... No stories aqui, você consegue rodar só um trechinho dela aí que eu vou mandar um beijo pra Isa. É uma mena... Isa. Ele falou que sexta-feira eu posso dançá-la. Um beijo no seu coração. Aqui você manda e desmanda. Ah, muito bem. Vocês não falaram nada comigo. Sabe que dia é hoje? Quarta-feira, outro. Ó. Ó essa assovia aí, Gabigol. Uxi. Quarta-feira, não. Hoje é dia dos avós. Ah, vem cá me dar abraço, Lamonier. Ah. Mas espera aí. Você não é meu neto, não? Porque tem que... Você tem que abraçar seu avô. Cada qual abraça seu avô pra lá, Lamonier. Passando pra desejar um feliz dia dos avós. Para... Pro vovôzão, por hoje, Nicomédi, feliz. Amamos você, vovô. Henrique e Bernardo. O Henrique e o Bernardo. O Bernardo completou um mês. Olha que um mês-versário dele, ó. Arraiado, Bernardo. Tá ali a minha esposa. Um beijo. E eu tô bonito, não tá, Lamonier? Hã? Todo mundo lindo. Obrigado, é a Juli... Foi a primeira... Aí, Gabigol. Falei com você quando eu cheguei hoje? Gabigol. Ele falou que... Fota a cara. Primeira vez que eu vi o Bernardo acordar. Inclusive, agora ele deve estar dormindo. Alô, Bernardo. Acorda pra vida, Bernardo. Acorda, Bernardo. Que hoje tem futebol. Próxima. Beijo, Juliana. Filha linda. Ó, de novo. Aí sim. Aí a Dani. Ó como é que... Você viu a minha filha? Parabéns. Deus te abençoe. Olha a Dani. Não, olha a pegada da Dani, ó. Olá, queridos telespectadores. Você de casa, diz a Dani. O dia hoje é diferente e especial. Pois estamos comemorando... O dia dos avós. E o nosso apresentador... Quem é? Hã? Eu. Este é Nicometes Feliz. E o nosso apresentador não pode ficar de fora. Então, vai aí nossa singela homenagem... Pra este vovô cinquentão... Que está com tudo em cima. É isso aí, rapaz. No meu aniversário de cinquenta anos, eu ia fazer uma festa com esse tema. Cinquentão com tudo em cima. Hã? Ah, que a Dani profetizou lá, ó. No ano que vem, esse ano, eu vou fazer cinquenta de novo. Sejam todos abraçados por nossa equipe de jornalistas. Feliz dia dos avós. É... Pra escrever pros avós, pode. Não pode abraçar o avô, que não é seu. Mas escrever aqui, pode, ó. Parabéns, Dani. Próxima... Gostei dessa... Manda essa arte pra mim, Dani. Vou postar com a mensagem. Postá-la aí. Postá-la aí. Boa tarde, Nico. Quanto foi o aniversário do meu filho, Rafael? Ele te assiste todos os dias e está ligado no BG agora. É, Elis. Ó, o Rafael, rapaz. Na loja do América. Você disse que não tem torcedor do América? Tem o Pepe e ele aqui, ó. Dois. Aí sim, hein? Viva o América! O coelho! Boa tarde, Nico. É a Bruna, do Altinópolis. Oi, Bruna. Estamos aqui só assistindo o BG. E não me abandona, não. Deixa aí. Não muda, não. Tira a pira desse controle aí. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Sou Natalane, de Alpercata. Hoje quero pedir... Para você mandar um parabéns especial... Para os meus pais. Pelo dia deles. Dia dos avós. E parabéns para você também. Sabe que eu sou um vovô, uai? Quero dizer a eles que sou muito grato... Por tudo que fizeram e fazem pelos meus filhos. Parabéns, Fátima e Zezé. Feliz dia dos avós. Os verdadeiros super-heróis sem capa. Nós somos super-heróis sem capa. Nico, fica com Deus e tenha uma ótima tarde. E voe com sua capa. Super a voz. Próxima. Eu gosto da resenha. Boa tarde, Nico. E a todos da equipe. Eu e minha filha Sofia estamos ligados no BG. Manda um abraço para o bairro Santos do Mão 1. Santos do Mão 1. Alô, Anderson do Santos do Mão 1. A equipe do Hospital Municipal está ligada no BG também lá. A minha irmã Márcia está devendo o nome de todo mundo aqui, Márcia. Manda o nome para mim, hein? Boa tarde, Nico. Aí, rapaz, o pessoal vai lá no Instagram, copiei minhas fotos lá. Ele se espeta lá. Boa tarde, Nico. Tudo na paz? Sou a Sarlete do Barri P. Manda um abraço para minha mãe, Dona Rita. Ela não perde o teu programa. Ela é muito sua fã. Nico, hoje passo aqui para te parabenizar pelo grande dia que é hoje, o dia dos avós. Continue sendo essa pessoa carinhosa, amorosa que é com seus netos. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Amamos muito o teu programa. Deus te abençoe hoje e sempre. Um abraço para você e para toda a sua equipe. Vocês sempre estarão nas minhas orações. Amém. Está aqui o Henrique e o Bernardo. Agora o diretor falou que não é para ler mais só porque está chegando sua homenagem para mim. Que homem invejoso, senhor. Deixa a audiência homenagear o apresentador. Vai para o intervalo logo. Tá bom, chefe. Senão ele me tira do ar aqui, ó.